Música Atenção você que gosta de moda, gosta de estar antenado nas tendências, o programa estilo continua buscando o que tem de melhor pra você. E prova disso é a Mafia História, onde chegamos agora, né? Tudo bem? Tudo bem, mas cheio de novidade na loja, vou mostrar bastante coisa hoje no editorial. Isso aí, a gente preparou um editorial super bacana, a gente tá mostrando aqui também a vitrine, vamos falar um pouquinho dessa vitrine? Olha, aqui a gente tem algumas referências aí de mulher moderna, né? O shortinho que tá super na moda agora, né? Vem com tudo assim, essa linha de jeans destroyer, desfiadinho. E as camisetas, né? De propaganda aí, ó, as camisetas das empresas e tal, isso aí tá super na moda também. Então, aí tem um look pra uma mulher mais clássica, eu tenho uma calça pantalona, que até se confunde com uma saia, é uma peça linda. Eu achei que era uma saia, inclusive. É uma calça pantalona e ela é lindíssima, né? E essa saia aqui, maravilhosa também. Então, isso mesmo, essa saia aí agora é a estampa do verão, né? São estampas étnicas, essa aí tá trabalhada num paetê junto. Você coloca uma t-shirtzinha em cima, você viu que look bacana pra sair pra balada? Super bacana. E com as transparências que tá super em alta, né? Também, a transparência vem com tudo. Bastante, você vai usar muita telinha, muita transparência, muito brilho também. Então, a gente tem todos os gostos. Isso aí, Gra. Além da linha de acessórios também, né? Como eu tava vendo, tem aquelas bolsinhas, tem os acessórios aí, os colares, brincos, tudo isso a gente também encontra aqui, né? É, vai sair daqui completo. Olha, esse brinco também é daqui, já tô usando um. Maravilhoso. Essa linda, feita por designer. Então, tem bastante peça legal de acessório. Já sai com o look, já sai com o acessório, com a bolsa, sai completo. E no editorial de hoje, o que a gente vai conferir mais ou menos? Hoje nós vamos mostrar bastante a cara do alto verão aí mesmo, né? A gente já vai mostrando as peças com bastante florido, bastante estampa, peças com muita leveza, mas que não deixam de agradar os olhos e de você poder sair à noite e tá muito bem vestida. Já estou ansiosa. Se você também, então fique aí que já já a gente vai mostrar pra você o editorial aqui da Maff Store. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente prometeu e cumpriu, né? O que é isso? Então venha pra cá, você também conhece a loja que é maravilhosa, tem peças lindas pra você arrasar por aí, né Gra? Peças exclusivas, condições de pagamento, tudo que as mulheres precisam a gente tem aqui na loja. Isso aí, fica o convite então, a Mafia História está aqui no piso L1 do Shopping JL aqui em Cascavel.